E aí pessoal, alô, boa tarde a vocês, mais uma Padra Guedes e vamos então continuar aqui. O Zamar, não era nesse mapa que eu queria, era esse aqui. Nós temos bastante coisas, vamos ver, Dagna, Filda, irmãos, vamos ver aqui na Dagna. Olha, não sei, ó, temos uma pessoa aqui, senhora! Tudo bom. Eu estou desculpa, você tinha uma oferta para os Ancestors? Ah, então isso é algum tipo de santuário? Você está rezando para o quê? Retorno em segurança, teu filho está desaparecido? As estradas das profundezas? E alguém foi atrás dele? Hum, é o Prolis das Trevas nas estradas profundezas, então? Não devemos ser abandonado, eu procurarei por ele se você quiser. Eu sou uma guardiã cinzenta, confia. Isso aí, de certa forma, vamos ver se a gente encontra, né? Meu irmão Burkhal, olá, senhor. O que poderia ser a harmônia se... O Ancestors não acreditavam no Criador. Eu pensava que os anões não acreditavam no Criador. Eu sou o Brutal Burkle, da Canta Redcliff. Voltou para a terra dos Ancestors, que spreadam a Canta de Leite. Mesmo nas mãos da terra, nós não ouvimos o fim desse Canto. E isso é algo para se rejeitar em, boa Canta. E quem você precisa de permissão para abrir uma capela? O Mudador de Memórias? Ah, tipo um cartório, tá, entende. Se eu trovar um acomodador, o mencionar é isso. Eu posso ver a mão do Criador na sua espalda, guiando-te sempre. Por favor, deixe-me saber, assim que você ouviu alguma coisa. Pode achar, mo... Isso tem... Ah, isso tem... Deixa os caras, se eles querem fazer, isso tem... Tá me julgando por quê, isso tem. Tá me julgando por quê, meu filho? Achamos alguma coisa por aqui, temos a Dagna. Oi, senhora, tudo bom? Ah, desculpe, eu... Você tem um momento? Claro. Você parece que você não está aqui. Olha, hum, vendo pelo tamanho da gente, assim, é, realmente, eu acho que eu tenho a cara de que eu não sou daqui. Pode-se dizer que sim. Oh, maravilhoso. Eu estou tentando de encontrar alguém que realmente conhece o mundo do Criador. Eu não acredito que você ouviu de algo que chamou o Círculo? É, 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 então, eu sou uma maga, senhora, eu sou mesmo uma maga. Eu estou tentando de encontrar alguém lá há anos. Eu enviando missives com cada caravan, mas eu nunca recebo uma resposta. Eu quero saber se eles me acertariam para estudar. Você quer sair de Ozamar? Eu quero ir ao Círculo para estudar. Eu assurro-te, esse desejo vai deparar do momento que você chegar. Eu não quero fazer maga. Nenhum dwarf pode cair espelhos, mas eu não sei por que eu não deveria estudar. Isso seria um interesse valioso. Ozamar aprenderia de uma das grandes forças naturais da surpresa. E o Círculo ganha acesso direto ao nosso conhecimento de Lirium Smithing. Olha, a menina, ela pensa do futuro, ela pensa ali, ó, é claro, eu vou levar esse seu pedido para o Círculo. Isso seria maravilhoso. Meu nome é Dagna, filha de Jannar, do Círculo Smithcast. Diga-lhes que eu já comecei a ler o Imperium Tevinter de Tecum Kadab, e é apenas fascinante. Você conhece que os Imperium Magister Lourdes, uma vez, tiveram genealogias de toda família humana conhecida para produzir um filho de mago? Oh, eu vou pegar minhas bolhas agora agora, eu vou esperar no meu pai. Como, moça, volta, senhora, 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 ai meu Deus, você foi. Ah, eu lembro desse lugar, maldito lugar enorme. Os anões, eles são pequenos, pra que precisa de um lugar tão grande assim, senhora, pra que precisa de um lugar tão grande assim? Ah, pera, eu te vejo ali os Kikos vivem. O que foi, senhor? Tá bom, então, não vou mais falar com você também. Olá, olá, senhora, nobre, nobre, guardas, tudo bom. Ah, não vou, o que é? Tá bom, então, senhor. O que é isso, eu posso entrar no palácio real? Oi, tudo bom? Quem tá no comando? Quem tá no comando? Necessito saber quem tá no comando, senhor, essas... Negócio, vocês estão mudando aqui. Não, eu tô com a cena aqui. O príncipe valeu seu suporte. Quem sabe de nada? E aí, que eu posso entrar? Você é só um nobre, né? Olá, tem alguém... Ih, rapaz. Esse é o trono de osso, amado. Olha só, a maria dos pertences do rei Endry foi movida para o depósito, incluindo o troféu do seu longo reinado. Entre os caixas são um pequeno filetário de vidro. Hum, interessante. Ah, era só sobrenaturalmente fria. Formas rubrias giram em torno de uma tia de papel dentro do frasco. Hum, vou pegar o frasquinho. Ouvido trinca com o seu toque. Click! Eles tinham o demônio e eles não sabiam. Vamos lá, gente, dá na cara deles! Dá na cara, Dave! Pera aí, moço. Pronto, congeladíssimo. É isso aí, gente. Meu Deus, batam nele, gente. Aí, boa, Stain. Aí, vocês são muito bons nisso, cara. Vocês são muito bons. Que isso? Que isso? Que isso? Do nada? É uma boa de bom aqui. Eleitoralmente, os anões surgiram na minha frente, cara. Eu, hein? Esses anões aqui. De nada. Eu queria falar com o dono desse lugar, moço. Que lugar é esse? Câmara da Assembleia. Olá. Ah, oi, senhor. Tudo bom? Warden, bem-vindo. É sempre uma honra para Orzammar para apoiar o seu ordem. Eu sou Vartag de Vorne, top advisor para o nosso bom Prince Baelin. Que notícias você traz? Então, esse tratado briga Orzammar a enviar tropas à superfície. Ah, documentos antigos, verdadeiro. Estas foram registradas no reino de Aithnar, Bimo, Paragon e King. Isso foi 16 generações atrás. Agora, a dificuldade é que o tratado só compelha o nosso reino. E nós, infelizmente, precisamos de um deles agora. Eu posso falar com Baelin? Você deve entender. A Aramont escuta por trás da sua boa reputação enquanto envia espios e assassinos. Baelin não sabe quem acreditar. Eu pensei que o próprio rei Ender apoiava o Aramont. É, eu prometo que eu não sou uma espiança, eu sou uma guardiã, tá? E o tipo de evidência? Onde você conseguiu as notas promissórias, senhor? Não tem ninguém onde você poderia informar. Normalmente, os Shapers deveriam lidar com esse tipo de acusação. Eles são os escolas que administram nossas leis, histórias e genealogias. Eles são os finales arbitragem de todas as disputas em Orzammar. Infelizmente, o Shaper de Memórias é o mais importante entre eles. E o seu pai era o primeiro cão de Aramont. Ele defenderia um parente distante ao invés de cumprir o próprio dever? Eu terei que pensar um pouco nisso, senhor. Não espere que essa oferta durasse. Se o meu príncipe ouve que você se torne a legião ao seu inimigo, ele não serão tão amigável na próxima vez. Eu vou estar aqui se você mudar sua mente. Nossa, isso foi uma ameaça. Isso foi uma ameaça, querido. Estou me sentindo ameaçada aqui nesse lugar. Com licença. Ah, caguei. Quero saber o que tá acontecendo. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Half of our houses would go broke without the surface trade. The proposal is only effective until we have a king to ensure we are respected by the surfacers. Leaving you conveniently positioned to take over all contracts. I'll see your head on a pike first. Deshers, lords and ladies of the assembly. I've already doubled the guard to prevent violence. Must I summon more? Mr. Bandalore, the sympathizers are tying our hands with trivialities. They may as well open us to the sky. I suggest we put the matter to a vote. And I suggest you have a taste of my family's mason. Enough. The assembly is in recess until the members can regain control of their emotions. Hello, Mr. Tutupão. Stone-forsaken fools and dusters. I'm sorry. This is the assembly of the clans. Only dashers and occasional guests of state are allowed in. You don't recognize that the guardian is sent when you see one? Forgive me. I'm so exhausted. I completely forgot about the message from the gate guard. Welcome to Orzumar, Warden. I hope you can forgive our unrest. The loss of our king has hit us hard. Respect for your role is great. But you won't receive a proper hearing until we have a king on the throne. Is there any way to overcome this paralysis? I must admit, Warden, I am at a loss myself. It lies with Prince Baelin or Lord Harrimont. And they are slow to trust anyone in these uncertain times. Doolin for Endern, Harrimont's man, can be found at the Harrimont estate. Varteg Gavorn, Prince Baelin's second, is often here in the assembly. I only wish there was more I could do for you. Yeah, we already talked about one of them. We can't go there anymore, right? Oh my God. Let's talk to another guy there. What's that? Hi, boy. I heard there was a Grey Warden here. I am Doolin for Ender. Second to Lord Harrimont, King Endern's own choice as successor. Word is spreading that the surface may suffer a blight. It is shameful that we are not in a better position to help. Yes, sir. I have a problem with that. That may be. And that is a terrible risk for the surface. But even if the world would end tomorrow, Lord Harrimont cannot ignore Baelin today. He cannot afford to trust anyone with unproved loyalty. If you wish to show you that you have no loyalty to Baelin, then work against him in Heromon's name. Baelin is hosting a proving today. Supposedly to honor his father's memory. The Dashers take it very seriously. And unfortunately, Baelin found some way to blackmail or intimidate House Harimont's best fighters into stepping down. And you want to discover why your soldiers existed? That would be enlightening. Though I hope you won't pry too deeply into things they don't wish revealed. If you wish to show your loyalty, enter the proving as his lordship's champion. With your order's reputation, I have no doubt the ancestors would favor your arm. And this is to be your king. One who cannot keep his own men from running like frightened children. Lord Harrimont does not use threats or intimidation to motivate his men. He leads by example. Ah, I see. So, it's his example they follow as the coward from this Prince Baelin. How dare you slander, Lord Harrimont? Why should we ally ourselves with someone too scared even to grant us an audience? You would be nervous if someone would want to take you. I suppose not everyone can face death as undaunted as an antiven. It's true. Then you agree to fight in Harimont's name. Baelin would never work with anyone who humiliated him in that way. Harimont would have no fear of meeting with you then. I don't want to come and say to the other side, sir. Then I'm afraid your only choice is to wait until there's a winner. Lord Harrimont cannot risk his life working with someone of unproven loyalties. If you change your mind, let me know. The proving is this afternoon. And Lord Harrimont could certainly use you on his side. I think he's lying to me. I'm lying to me. I'm lying to him. I'm lying to you, dear. But it's it, guys. I'm here for you. For those of you who are liking this video. And don't forget to hit the like button. And if you like the bell if you don't miss any video. And hit the bell if you're not making any video as well as these. And the part of the video that you're watching this video. I'm here for today. Thank you very much for your presence. Thank you, guys. And don't forget to follow our new channel Loba Indies. The link will be in the description. Bye bye!